Bem, boa tarde. Estamos aqui a fazer um balanço sobre esta série ou podcast, como querem chamar-lhe da adoção de um pouco. Temos aqui eu, Maurício, Jesus, Cecília Brasil, que ajudou na coordenação e elaboração dos episódios, a Laura Cabral, que ajudou na narração e preparação também de alguns textos, como também a Cecília, e o seu padre Diniz, que sugeriu a ideia, e a Rádio Ilhéu, e reunindo esta equipa, havendo ainda mais pessoas que também ajudaram, com fotos e com áudios, que é importante salientar. E vamos fazer aqui um balanço das aprendizagens, um pouco de como sugeriu a ideia, como foi o processo de recolha de informação, que foi um quadro grande, e outros assuntos que temos para abordar, como a experiência, qual foi a melhor experiência que retiramos aqui destes episódios, ou no total destes episódios. Se calhar aqui, como temos aqui o primeiro tema, como sugeriu a ideia do programa, se calhar fazer essa pergunta ao seu padre, que é que lançou a ideia de fazer-te qualquer coisa pelo Espírito Santo à Rádio Ilhéu. Boa tarde, seu padre. Diniz. Boa tarde, boa tarde a todos, Cecília, Maurício e Laura. Depois a ideia surgiu de uma conversa com o Maurício, porque deixou de haver missas a partir do dia 15 de Março, e o Maurício, como fazia já nos domingos anteriores, ia gravar sempre a um milhão e ao domingo para pôr-nos no rádio. Pronto, como não deixou de ouvir as missas públicas, então surgiu a ideia de o que a gente vai fazer, sobretudo na época do Espírito Santo, para lembrar-se que é pelo menos que estamos a celebrar o Espírito Santo. Então, em conversa com o Maurício, eu sugerei, se a gente conseguisse fazer um programa pegado nos vários aspectos da festa, falei com o Maurício, disse, uma parte assim mais teológica ou religiosa das gênese e origem da festa, depois das coisas muito próprias que se vivem aqui no topo, como as histórias, a questão da música, a questão das sopas, do pão, de como se faz a festa, e depois histórias engraçadas que as pessoas contam e que só vem na tradição oral e que se ninguém registra, perdem-se com o andar dos tempos, porque é mesmo assim. Então a ideia surgiu de fazer um programa semanal sobre um aspecto particular da festa para que a gente fosse marcando semana a semana do Espírito Santo com alguma coisa interessante e que lembrasse o tempo que estamos a viver. Portanto, a ideia surge neste contexto. Certo, aceitamos de bom grado e reunimos mais ou menos esta equipa para o fazer. A Cecília também ajudou aqui a nível da colaboração, a nível da elaboração de textos e de alinhamentos dos programas. Cecília, achas que é importante falar sobre o Espírito Santo ou é um tema que não tem aceitação para as pessoas? Boa tarde. Olá, Maurício. Já agora, obrigada por ter-me convidado para fazeres parte deste programa. Quando tu me falaste nisto, aliás, eu não sei se tinha compreendido muito bem como é que isto ia acontecer, se na altura tu me falaste, mas se calhar podia levar semana a semana e falar que os mordomos e tal. Mas depois, entretanto, eu consegui os vários capítulos do livro do senhor Clema Cunha, que eu acho que foi importantíssimo, pelo menos para mim, porque eu estou longe e não é fácil de ir falar com as pessoas como se calhar. Esse foi o grande desafio, eu acho, para o programa. E, entretanto, houve esse livro, encontrei mais material online sobre algumas histórias do topo e também como elas estão todas, elas estão todas em volta do Espírito Santo, como coletividade, como estas irmandades, o fato. E achei muito engraçado. E, nessa altura, quando tu me falaste isto, eu pensei, ah pá, e se calhar isto ficava mais fixe se a gente começasse a pegar nestes assuntos. E, semana a semana, a gente começava a desvelhar isto. Obviamente que a gente só toca nos assuntos em si. Há muito mais material a ser recolhido, há muito mais histórias a perceber-se um pouco, porque há pessoas que me contam uma história, mas depois outra pessoa conta a mesma história, mas com outro enredo. Portanto, é interessante olhar isto, como cada indivíduo acaba por absorver aquela história em volta do Espírito Santo e faz dela, pronto, acaba por criar toda aquela discussão e faz sentido para ela dentro de um contexto que é só dela. Mas, no entanto, de todos os tepoenses, pelo menos. E é engraçado que ser uma terrinha tão pequena, ter estas duas freguesias e que não estão, infelizmente, há um problema de população, cada vez começa a ficar menos. E ainda continuam a ser bem presente. Estas festas são bem celebradas no topo, comparada com outros sítios que só celebram o fim de semana de Pentecostes. Portanto, para mim, eu achei interessante como indica estas irmandades e estas colectividades e depois em torno dela vêm as filharmónicas, vem o fato de cozinharem ainda, cozinharem a comida, que é algo que já não, raramente já se vê noutros sítios, talvez em alguns outros lugares um bocadinho mais isolados, mas cada vez mais fez-se aquela devoção de ir comprar. Eu vou comprar para dar, mas no fundo, as pessoas hoje em dia já não têm fome, como existia talvez há uns 30, 40 anos atrás. Portanto, no fundo, é como se estivessem a dar por dar, mas a devoção em si de ir trabalhar durante uma semana inteira, neste momento, acho que é o que acaba por ter mais valor. E a realçar esses pequenos pormenores que ainda são feitos, que ainda se mantêm bem presentes no Espírito Santo no topo, acho que é importante porque ser ilhéu e nós ser açoriano, acho que em qualquer ilha, foi esta junção, esta coletividade que fez com que as pessoas sobrevivessem. E cada vez mais nós vivemos numa terra que é individualista, não digo uma terra, mas começamos mais a viver uma vida individualista, de ir à loja e comprar as coisas, já não precisamos do outro, já não precisamos de... E eu acho que estamos a entrar numa fase, especialmente a nível global, em que precisamos mais de ver que estas coletividades são muito importantes, não só pelo desenvolvimento de uma terra, mas pelo desenvolvimento também de qualquer indivíduo. Nós somos seres sociais e nós tivemos um caso da pandemia que acho que vai, tenho certeza absoluta que vai ser importantíssimo para as pessoas pensarem mais do que é que querem da sua própria comunidade, como é que querem interagir mais com a sua comunidade e vão valorizar isso mais, espero. Enfim, espero que vocês estejam bem. É bem, é bem. Eu acho que isto, o Espírito Santo é algo que mesmo sem acontecer fisicamente, conseguimos mantê-lo no coração e no pensamento das pessoas, segundo algumas reações que fomos vendo. Agora à Laura, boa tarde Laura, não tinhas assim grande experiência a nível de narração, segundo contaste, como é que achas que correu esta experiência a nível de narração para ti? Uma nova experiência, não é? Quem está habituado a lidar com notícias no dia-a-dia, ou a experiência que tinhas de jornalista, como é que foi a experiência a nível de narração? Gostaste? Foi positiva? Algumas coisas a melhorar? Ou não gostaste? Claro que sim, gostei de narrar. Quem gosta de falar e quem gosta destas coisas gosta de narrar. Eu fiz o meu estágio no Rádio Clube de Angra, portanto já tinha narrado antes. Claro que é de uma maneira diferente, as pessoas narram notícias de uma forma e nós vamos narrar a devoção de um povo. De outra. Mas para além da narração, toda esta série de episódios fizeram com que eu aprendesse muita coisa que não sabia, porque a gente está aqui, a gente sabe que começa o jantar de Espírito Santo, tem as sopas, tem a curvação, vai a falar a harmonica, mas há muita coisa por trás, há muita história. E, portanto, foi interessantíssimo descobrir toda a nossa história que a nossa ponta de topo tem, porque nós somos ricos em história e em tradições e em cultura. E isso é muito importante, ainda mais do que narrar. Claro que narrar é fixe, quem gosta, eu gosto muito de narrar e pronto. Mas para além de narrar, ainda mais interessante e melhor ainda é aprender o que nós aprendemos ao longo desta série dos episódios com a devoção de um povo. Certo. Ok. Isto também partilha. Bem, posso falar aqui um bocadinho sobre o processo de recolha de informação. das pessoas todas que foram sugerindo para se fazer esta recolha de informação, a grande maioria, diria, 99% das pessoas aceitaram que falássemos com eles e que gravássemos. Senti a vontade das pessoas a partilharem essas vivências do Espírito Santo, foi importante. E acho que foi uma abordagem interessante também que a Cecília tomou a nível de escolha e selecionar algumas partes para quem tiver mais o ouvinte a nível de episódio. E depois, finalmente, agora para a semana, vamos começar a lançar as entrevistas todas que fizemos. Não sei bem quantas horas são, mas deve ter aí umas 5, 4 horas, à volta disso, de recolhas sobre o Espírito Santo. Depois vai ser posto a partir da semana, da próxima semana, para quem quiser ouvir os temas que abordamos e as perguntas que fizermos para também terem, assim, algum outro conhecimento de outra forma. Só ali também tem mais 3 ou 4 episódios à parte disto. Pronto, penso que é mais ou menos isto. Querem só por fim abordar algum assunto que acharam de maior interesse nos episódios? A Cecília, o sapato de Inês, gostaram de algum em especial, a Laura? Eu acho que para mim o mais, talvez o dos mais que, acho que foi aquele que pelo menos deu aquele clique, ah, agora já estou a perceber como é que isto funciona. Foi aquele que a gente falou daquelas rivalidades entre o topo e Santo Antão e como o Espírito Santo está de tal maneira presente na sociedade do topo que foi o marco para esta divisão. E aquele episódio também traz algumas narrações de alguns jornais e para mim foi tipo contar uma história e a partir daí eu comecei a perceber, ah ok, agora já estou a perceber o que é que a gente vai começar a fazer. E esse é se calhar dos mais interessantes porque ainda existe muito material, é relativamente recente. Agora, eu acho que há, eu gostei muito daquilo, quando falámos das pessoas irem para a Vila de Topo, ficarem na Vila de Topo durante aqueles fins de semana do Espírito Santo e da Trindade, de como eles viviam aquilo, acho que aquilo é extremamente engraçado e eu acho que isso é ainda algo que se calhar aprofundado e ir um pouco mais para que estas pessoas mais ficam mais idosas e perceber um pouco mais como é que aquilo era vivido, acho que isso aí tem um assunto que é muito engraçado. Os baleiros também, foi um assunto que a gente também só tocou, mas é um assunto que eu acho que vale a pena ir um pouco mais além em termos de pesquisa. Enfim, até a própria Feijã, Entre Feijãs, que agora saiu agora esta semana, que também sabe-se um pouco, mas não sabe assim tanto. E a Feijã de São João, que infelizmente a gente não conseguiu encontrar muito, mas eu já comecei, as pessoas normalmente quando lhe ouvem, depois mandam-me uma mensagem a dizer, ah não, não, mas funciona assim, isso funciona, pronto, já acabam por me contar mais, portanto a gente só tocou em assuntos e agora é que estamos a colher aquilo que as pessoas sabem e o que não sabem. Muitos estão nos Estados Unidos que me mandam mensagem a contar coisas que eu não sabia e que, pronto, emigraram já há muitos anos. O que eu acho que é engraçadíssimo, porque eu estou no outro lado do mundo, vocês estão nos Açores e daí fora nós temos tido muita gente dos Estados Unidos a contatarem-nos e a dizerem o quanto isto traz memórias para eles. Mas enfim, acho que há muitos assuntos aí que a gente se calhar poderia falar. O fato de filhar mnemónicas, essa gente até teve algumas ideias em perceber um pouco mais sobre as filhar mnemónicas e o contexto delas. Isto para mim foram alguns assuntos, mas todos eles acabaram por ter muito interesse. Mas alguma das coisas que eu fui descobrindo por aí, não sei como é que vocês se calhar se sentem em relação aos assuntos que mais vos interessaram. Eu gostei especialmente, exatamente, para falar sapatos, 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 aneixos. Não, eu estava a dizer, também de conclusão, gostei imenso dos episódios todos e esta viagem que se fez através das festas do Espírito Santo aqui da Ponta do Topo, nos seus mais variados aspectos. E aqui nós conseguimos deslindar e ver uma série de promenores que são únicos e que tornam esta festa absolutamente única aqui dentro do contexto da ilha. Porque eu costumo dizer, há o Topo e há São Jorge. E também nas festas do Topo, há grandes diferenças entre o Topo e São Jorge. Portanto é que, acho que não há dúvida para ninguém que o Espírito Santo aqui assume cores, assume matizes, assume ritmos completamente diferentes do resto da ilha. E acho que este programa e esta grande recolha que foi feita pode não ter agora um grande valor no sentido em que muitas destas coisas estão na memória de muita gente. Mas como isto está online e vai se manter, certamente, não tenham dúvidas que daqui uns anos, há aqui um grande acervo que servirá para o estudo. Mas nas várias perspectivas todas, como disse a Cecília, e bem, desde a etnografia, a questão de, portanto, ficou registrada a questão dos foliões, que há cerca de 30 ou 40 anos que não há. Na mentalidade destas pessoas com 30 ou 40 anos, esse imaginário já não faz parte. Mas está aqui, por exemplo, uma prova de como isto existe e como isto poderá, a partir daqui, ser elemento de estudo. Portanto, acho que fica aqui um registro que nos ajudou também a viver o Espírito Santo no tempo em que estamos, que nos foi dado de viver, da pandemia. E também para nós, também para despertar consciências sobre aquilo que realmente é importante. Porque às vezes, no ritmo normal dos anos, ao fazer por fazer, pode-se correr este risco. E este ano que não houve, e que nos foi, e que sentimos a falta de tudo, não é? Estas todas estas coisas à volta do Espírito Santo, é importante para nós também darmos um valor, ou redobrado valor, a coisas que nós não dávamos o valor certo. Acho que aqui o programa, a cada semana em que sentíamos a falta, de alguma forma, vinha a combatar a falta, mas também nos desafiava a pensar nas coisas. O porquê das coisas, porque também há tantas coisas, como a Laura diz ainda agora, que toda a gente faz, mas não sabe porquê que faz. Vamos à colação, vamos dizer, por exemplo, os símbolos, o que é que significam, aqueles pequenos pormenores, por exemplo, da cozinha, das amassadeiras, das que estão à boca do forno, os pormenores depois de quem faz a festa, porque a festa, seja a nova ou a velha, ou o pentecoste de trindade, como a gente quer dizer, pois há ali coisas que diferem dos outros jantares, e por aí adiante, tantas coisas. Por isso, eu também gostava de lançar aqui um desafio, que era, eu acho que, eu não sei se temos alguém a fazer história aqui na nossa ponta da ilha, ou que se interesse por isso, mas era muito interessante que alguém aqui da nossa ponta da ilha, se estivesse a formar, nomeadamente aqui na questão da história ou da etnografia, porque não fazer uma tese de doutoramento sobre as festas do Espírito Santo aqui, e que fizesse uma recolha profunda de tudo isto, e que se interessasse pela investigação, porque acho que tem matéria, tem matéria para um estudo profundo, um estudo sistemático. Há essas pequenas monografias aí, com os capítulos daqui e dali, que são válidas, naturalmente, mas que ficam aquém, e que são a pálida imagem daquilo que realmente a realidade é. Portanto, era uma coisa muito interessante de se fazer, alguém que estivesse para iniciar doutoramento nestas áreas, era uma coisa fantástica. as festas do Espírito Santo aqui no topo, de maneira que fica a sugestão. Certo, fiquei o desafio lançado para quem quiser, e se quiser também dar alguma ajuda da parte da cara da ilha, ou estamos disponíveis. Eu já agora quero agradecer, já que a gente está nisto, há muitas pessoas que eu gostaria de agradecer, o Paulo Teixeira, que me deu imenso, a Marlene, que também nos presenciou o capítulo dela. As pessoas, eu já não sei a quantidade de pessoas que nos doaram ou deixaram a gente usar as fotos. O senhor Clémacunha, a filha Mónicas, o senhor Eduardo Borba, que contribui imenso, o meu pai, a minha mãe, porque eles também participaram. Aliás, as irmandades, acho que sempre é muito importante a gente realçar estas pessoas. Desculpem-se, eu deixei alguém, mas realmente foram muita gente durante estas oito semanas de recolha de material. E já agora, quero também agradecer mais uma vez a todos vós por terem me convidado a fazer parte disto, e à Laura por terem aceitado o meu convite, porque eu lembro que mandei a mensagem. Obrigada, mas eu acho que é importante a gente também juntar-nos todos nestes projetos, porque a gente funciona sempre melhor quando tem mais gente, quer dizer, às vezes. Também de nomear o senhor Luís Borba, o senhor Hidália, o senhor Lúcia, a Sousa. É verdade. Rapaz, o cara vai ficar aqui, há algumas pessoas que não me estou a lembrar agora, como o senhor Marcos, o Edson, a Amélia Sousa, a Amélia Sousa, a Amélia Sousa, a Amélia Muita gente, a Carmina, agora por exemplo do Episódio, tem aqui do... Sim, exatamente. O Natalino, o Arthur, sei lá, tem muita gente. Tem, tem muita gente. Há freguesia toda. Há a senhora Nazaré, também. Há a senhora Rafaela. Sim, é isso. A senhora Rafaela, que sempre... Sempre com... Enfim. Pois bem, eu acho que o tempo vai acabar em pouco tempo. E se não me engano, os meus meninos já estão à espera. Então, pronto, é isto. Foi esta abordagem que fizemos sobre estas nove semanas, que agora o último episódio sai a domingo. Esperamos que tenham gostado. Pelo menos, eu acho que da nossa parte e da parte de quem interviu, acho que todos gostaram me deram o seu melhor para que isto fosse um conteúdo válido e de aceitação cá nesta ponta da ilha. Diferente, também, do que temos por cá. Espero que tenham gostado. E da nossa parte, quem sabe daqui a alguns meses apareça outro projeto ou outra ideia que se possa fazer. Também algo semelhante que se fez com uma devoção do povo. Muito bem, quem quiser, como é que costumam dizer, o microfone é vosso. Quero deixar um beijinho, um abraço, um agradecimento a alguém. Da minha parte, agradeço a todos vocês por estas ideias e por esta folha que temos oportunidade de fazer. Adeus, gente, muito a toda a gente. Adeus, gente, muito a toda a gente. Adeus, gente, muito a toda a gente.